E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui Como eu havia prometido pra vocês, esse ano eu ia trazer bastante conteúdo aqui pro canal, tá? Fazer uns videozinhos aí pra gente brincar aí, poder estar divulgando algumas coisas E... uns dias atrás eu postei um vídeo do meu carro, eu tenho um assaveiro, tá? Uma G3zinha E... eu postei um vídeo do meu carro tocando e muita gente pediu pra mim poder estar passando as regulagens do meu som Tá? O que que acontece? É... isso é um... é meio complicado porque assim, regulagem vai de gosto, né? De cada pessoa Eu vou estar passando aqui pra vocês mais ou menos aqui por alto assim, como que funciona a regulagem do meu som E o meu particular, tá? Vamos lá Primeiramente, esse DVD meu aqui, ele não é muito sofisticado, é o modelo AVH288 BT com bluetooth Ele é um modelo mais simples, tá? É... não tem muita função, não tem muita coisa pra eu estar mostrando É... e vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Primeiramente É... eu sempre gosto de usar... som que eu vou montar, eu gosto de ter sempre saída sub Sempre usar a saída subwoofer dele, por quê? É muito mais prático eu controlar o subwoofer por aqui, tá vendo? O volume dele Do que estar mexendo em crossover aqui embaixo, né? No meu caso aqui atrás Então assim, eu acho muito mais prático estar mexendo aqui Tá? Beleza Aqui, por exemplo, quando eu vou andar na rua com som, eu não gosto de andar com a voz muito alta Então eu sempre deixo o grave sempre atolado Tá? Pra não ter que aumentar a voz e o volume ser mais rápido pra mim abaixar e aumentar Tá? Nesse caso aqui, ó O... 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 o LPF que eu tô usando, né? Que é o low pass Tô usando em 100 Hz no grave Tá? Então ele tá tocando de 100 Hz pra baixo Pelo DVD O Loudings, eu gosto de deixar aqui, ó Sempre no baixo Todo o aparelho meu da Pioneer que eu mexi, eu gosto de deixar sempre no baixo Por que que não no médio, por que que não no alto e por que não desligado Desligado eu acho que ele fica muito cru, ele fica muito sem graça o som Tá? Fica faltando agudo, fica faltando aquela pegada no grave No médio e no alto eu já acho um pouco exagerado Já fica saturada aquelas ondas Se aumenta muito, já percebo que tem uma distorçãozinha Fora que as outras frequências ficam, né? Como ele dá um pico no grave e um pico no agudo Ele fica muito cru as outras Fica muito baixo e muito agressivo o agudo e o grave Tá? De restante aqui sobrou o equalizador Como eu falei pra vocês, ele é 5 bandas Não tem muito segredo, pra você ver aqui Eu sempre deixo zerado, tá? Não vejo necessidade aqui No 3.15kHz Eu dou um tapinha de mais ou menos 2 e 3 dB Tá? Pra dar uma subidinha Porque eu sinto uma falta aqui Porque o 69, ele começa a morrer ali nos 2K5 Tá? Mais ou menos 2KHz E eu dou mais um tapinha um pouco maior nos tweeters Eu sinto uma falta de agudo nesses aparelhos da Pioneer Nesse caso aqui, tá? De resto, é isso aí O HPF aqui do aparelho, né? O HPF seria o que corta o grave Como eu tô usando a saída sub, né? Aqui não faz tanta diferença Eu posso deixar tanto em 125, tanto em off Que não vai mudar nada, tá? Como eu tenho crossover pra cortar o grave dos 69 Esse aqui é meio inútil, entre aspas Tá? Eu deixo em 125, mas não muda nada Esse reforçador de grave que seria o best boost do aparelho Nunca uso, tá? Esse aqui é só pra chamar distorção Não gosto Da mesma forma, o equalizador aqui, ó Aumentar esse grave aqui Fica muito ruim Esse grave aqui é muito seco Tá? É um grave mais pra pancadão E também gera muita distorção Gosto de deixar ele sempre zerado Tá? Basicamente o aparelho é isso Agora eu vou mostrar pra vocês as configurações Do meu crossover e dos meus modos Os meus modos são o seguinte Eu não mexo em nada neles Em questão de corte Tá? O LPF e o HPF Eu sempre deixo eles abertos Tá? O LPF mandando tudo E o HPF mandando tudo Tá? Eu deixo a equalização pra mim mexer no crossover Beleza? Esse aqui, porra de ver Eu tenho duas bandas de Electro 3000 O ganho de todos os modos Mais ou menos em torno de 50% Também não gosto de deixar o ganho no máximo Como eu já escrevi em outros vídeos Isso causa ruído Gera, né? Tem algum perigo, por exemplo Se rolar algum curto Pode ser que queime mais fácil o modo Entre outras coisas Tá? Eu realmente não gosto de deixar Vamos lá No grave, aqui no crossover Eu deixo o low pass Que é o LPF Eu deixo em 80 Hz No toca-CD tá 100 Hz E aqui tá 80 Tá? Esse cortezinho não é tão preciso Ele é 2 dB a oitavo Então ele vai passar um pouquinho Digamos que tá cortado mais ou menos em 90 Hz Tá? Fazendo a média com DVD 80 Hz aqui O best boost desse crossover pirâmide branco CR72 Em si Eu acho ele muito maravilhoso Por isso que eu não troco ele pro processador nenhum Tá? Eu realmente deixo ele atolado Tá? É o único best boost De qualquer coisa que eu deixo ele no máximo Porque realmente é muito funcional É muito bonito o best boost Desse aparelho Desse crossover Tá? Aqui eu deixo no máximo Né? Que isso aqui é só um ganhozinho Tem muita importância Vamos lá pro médio O HPF do médio Que é o que corta o grave Eu deixo em 150 Tá? E o que corta o agudo Da voz Que é o LP Eu deixo em 3.5 Tá? Como as torres minhas dos 69 Estão queimadas Os tweeters já não funcionam Né? Dos 69 Então Deixo em 3.5 Pra tocar bacana Aqui o ganho Mais ou menos na metade E vamos pro tweeter O tweeter O tweeter aqui eu deixo em 5k Tá? 5kHz E o ganho mais ou menos na metade também Sem muito segredo aqui A piramidezinha minha Eu não sei se vocês já viram Um piramide de perto Ela tem Olha lá Vocês podem ver Ela tem um ganho de best E de triple Triple é agudo Tá? Esse ganhozinho de triple Vocês podem ver Que ele tá mais ou menos na metade Eu gosto muito Porque ele dá um tapinha Mais ou menos em 8kHz 10kHz Tá? E fica muito bonito o agudo Fica aquele agudinho Bem fininho Bem gostoso de ouvir A minha banda é Electra Tem best boost Eu não uso o best boost dela Tá? Deixei zerado Porque eu já uso o best boost Do crossover piramide Então não vi necessidade De tá usando Best boost nela Tá? Basicamente é isso galera Eu vou tá deixando aí Um vídeo na descrição Um vídeo na descrição Aí do meu som tocando Tá? E é isso aí Não tem muito segredo não É mais é gosto Pessoal mesmo De De regulagem Tá? Valeu De regulagem De regulagem De regulagem De regulagem A CIDADE NO BRASIL